A Dona do Pedaço, no divórcio, Agno usa vídeo de traição e deixa a Liris horrorizada. Mas antes de começar não esqueça de se inscrever e curtir e deixar seu joinha. Deixe nos comentários com o nome A Dona do Pedaço, se estiver gostando da novela. Agno colocará uma câmera escondida na cozinha e usará as imagens da traição de Liris, com o intrigador de bolo a seu favor no divórcio. Em A Dona do Pedaço, ele vai humilhar e deixar a mulher na pior. O empresário irá obrigá-la a aceitar um salário mínimo de pensão. Ele só pode estar brincando, vai disparar a dondoca. A reviravolta na vida do casal começará a ser planejada por Agno nesta quarta-feira, 19. Ele flagrará a mulher transando com Tonho, mas não fará nada. Depois que instalar a câmera escondida, o executivo gravará a loira fazendo sexo com o bom e magia novamente. Agno ainda armará para que a família de Liris fique com uma parte ainda menor na construtora. Ele usará a Fabiana como laranja, e a ex-noviça se tornará a sócia dele e de Otávio. A Don Doca, Gladys e Regis receberão uma micharia pelo capital injetado na empresa pela nova sócia. Eles têm um número pequeno de ações, e terão de usar o dinheiro para comprar uma nova casa. No mesmo dia, Agno anunciará que vai se separar. Ele sairá com malas do luxuoso apartamento da família, mas avisará a todos que será só por um tempo, pois pretende ficar com o imóvel. O empresário alegará que os três não terão como pagar as contas de um apartamento de alto padrão como o que vivem. Cássia, filha de Agno e Liris, vai rejeitar morar com o pai. Ele insistirá e planejará mudar a ideia dela depois que a adolescente passar necessidades vivendo com a mãe. Liris contratará Amadeu como seu advogado, e o vídeo de sexo da Don Doca virá à tona nesse momento. O empreiteiro mostrará as imagens ao defensor da ex-mulher na primeira reunião que eles terão. Constrangido, Amadeu irá conversar com a cliente e sua família. Ele tem um vídeo. De você com um. Ah, entregador de bolos na cozinha, dirá o marido de Gilda. Ah, meu Deus, um vídeo, vai gritar Liris. Ele planejou tudo. Eu sabia, comentará Gladys. O entregador de bolos, Liris. Foi bom? Espero que tenha sido ótimo, porque foi caro, debochará Regis. Ele deve ter outra mulher. Só isso explica a separação, berrará a Don Doca, horrorizada. As cenas irão ao ar em julho. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar e aperte o sininho para ficar por dentro das revelações bombásticas das novelas. Confira o resumão das novelas. Beijos no coração. Fui.